Boa tarde, boa quarta-feira, jogo aberto a ser começando. Hoje o torcedor havaiano se despede do time na Série A. Será o último jogo diante do torcedor na ressacada. Já rebaixado, o Leão da Ilha encara hoje o Ceará em despedida da ressacada. São nove jogos sem vencer e a Bahia quer quebrar jejum diante do torcedor. Com meta cumprida na temporada, Gilmar Dalpozo não renova com a Chapecoense. E Clube Alviverde agora vai ao mercado em busca de novo treinador. No Criciúma, Cláudio Tencate irá para a terceira temporada no Comando Carvoeiro. E técnico estará ao vivo hoje no Jogo Aberto SC. Fim da novela na Chapecoense, o clube e o técnico não chegaram a um acordo. Por isso, o técnico Gilmar Dalpozo não seguirá no comando da equipe para a temporada 2023. Dalpozo chegou na Chape em setembro deste ano para a segunda passagem no Alviverde. Foram 11 jogos na Série B do Brasileiro, com 5 vitórias, todas como mandante, 1 empate e 5 derrotas, todas elas fora de casa. 15 gols marcados e 13 sofridos, um aproveitamento de 48,5%. E a missão de Dalpozo era conquistar a permanência da Chapecoense na Série B e ele cumpriu essa missão. Além de Dalpozo, o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz também não ficam na Chapecoense. E agora, no fim da manhã, com menos de 24 horas da saída do técnico Gilmar Dalpozo, a Chapecoense oficializou já o novo treinador. Bruno Pivetti, de 38 anos, assinou com o Alviverde até novembro de 2023. Além dele, o auxiliar técnico Ricardo Pagani também chega ao clube. Bruno Pivetti estava no Tombense este ano e comandou o time em 32 partidas na Série B, fechando o ano na 15ª posição com 45 pontos, uma posição abaixo da Chape, mas com a mesma pontuação. E confirmou a permanência na segundona no primeiro ano do Tombense na Série B do Brasileiro. De acordo com a Chapecoense, Pivetti iniciou os trabalhos junto à diretoria e ao departamento de futebol do clube para formar o elenco para 2023. No Criciúma tem despedidas os zagueiros Boca Negra e Zé Marcos, o volante Renan Areias, o meia Thiago Alagoano e o atacante Rafael Bilu já se despediram do clube e não fazem mais parte do elenco carvoeiro. Mas teve renovação também no Tigre. O comandante Cláudio Tencate continuará no comando da equipe. A gente falou isso ontem aqui no Jogo Aberto é C. Tencate chegou no Tigre em 2021, conquistou o acesso à Série B e está ao vivo aqui com a gente no Jogo Aberto é C. Tencate, primeiro muito obrigada por estar com a gente. Parabéns pela temporada, por ser o melhor catarinense na segundona do Brasileiro, nos representando muito bem na Série B. E todas as metas até agora foram cumpridas, né Tencate? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer novamente estar participando do programa. Como você citou, né, Carlos? Graças a Deus e o trabalho da comissão, jogadores e direção, a gente teve todas as metas cumpridas e quase que também conseguimos o algo que não estava dos planos, né, no primeiro momento. Se sonhava, mas quase que deu até uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas a temporada foi muito boa dentro daquilo que a gente idealizou, planejou, né, cumprimos a rigor, né, e ainda tivemos uma margem de uma participação de Série B, que o Cristiúma fazia tempo que não participava com a efetividade e a boa campanha, bons jogos e com o público, o nosso torcedor carvoeiro, empolgado, principalmente nos jogos em casa, sempre estádio cheio. Então, foi espetacular a temporada. Ô Tencate, tu falou aí que beliscaram o G4, beliscaram o acesso, ficou com esse gostinho de podia ter dado? Justamente até porque no último jogo teve Vasco, teve Ituano e Vasco, né, os dois podendo conquistar o acesso, ficou com esse gostinho de quero mais? Ficamos, ficamos sim, porque a gente entendia a competição, ela estava extremamente difícil, faltando três rodadas, tinha oito equipes brigando por acesso, né, e o Cristiúma era uma dessas equipes, mas ao mesmo tempo, os clubes grandes, teoricamente considerados grandes, que estavam na ponta, foram deixando espaço, né, para você crescer. Então, nós ficamos com esse gostinho, principalmente contra o Vasco, né, que era um jogo decisivo, a gente vencia e deixamos escapar o resultado, então ali poderia ser virada a chave e ter conseguido chegar à última rodada com possibilidade de acesso e tenho certeza que a gente tinha conseguido se tivesse passado pelo Vasco. Fica esse sentimento de poderias ter sido, mas eu também fico alento da temporada que fizemos, então agora é pensar em 2023. E o Cristiúma fez uma temporada muito forte dentro de casa, né, não só na B do Brasileiro, mas também na B do Catarinense. Reconquistou o torcedor, trouxe de volta o torcedor para o estádio, né, Tencard? Ah, não há dúvida, né, até citando o segundo turno mesmo do Campeonato Brasileiro, né, foram nove jogos que realizamos em casa, sete vitórias, né, e dois empates, nenhuma derrota, né, nós tivemos apenas três derrotas na temporada na Série B, né, então automática me somando entre Série B e Catarinense. Então é uma trajetória, assim, muito boa, muito forte, então o nosso domínio se tornou forte e essa parceria, né, que se construiu entre equipe e ao mesmo tempo o torcedor Carvoeiro, né, que foi o nosso décimo segundo jogador, porque todos os jogos, casa cheia, torcedor sempre nos motivando, né, a banda Carvoeiro, ela é espetacular, aquela sensação, aquela emoção que ela traz e leva para o jogo, então os jogadores compraram essa ideia e se transformaram em uma equipe muito difícil de ser batida em casa. O Tencard, agora pensando 2023, acredito que vocês já estejam nessa montagem do elenco, quem fica, quem sai, algumas renovações já feitas, do goleiro Gustavo, principalmente, né, que foi um grande nome para o Criciúma nesse ano, nessa temporada, e agora 2023 tem a Série A do Catarinense e a Série B do Brasileiro. As metas já estão traçadas para essas duas competições? Já, já estão sim, a gente, como você citou, né, a gente já mobilizou a questão de permanência de vários atletas, principalmente a de uma estrutura de equipe que a gente vinha tendo já no Campeonato Brasileiro, né, a base titular, idealizamos a maior parte deles, a princípio o Igor, que é um titular que não conseguimos ainda definir a sua permanência, né, continua em negociação, mas os demais sim, e agora vamos buscar os reforços, né, para realmente se tornar uma equipe forte, nós temos metas já estabelecidas, Campeonato Catarinense, o primeiro objetivo é de imediato estar entre os quatro, até para garantir vaga da Copa do Brasil, e pensar em título sim, né, não digo para se dizer uma obrigação, não, o Criciúma volta para se competir em alto nível do Catarinense, e se nós encaixarmos para disputar título, nós vamos disputar título, mas o primeiro objetivo é Copa do Brasil, né, e a partir daí, então, o Campeonato Brasileiro da Série B, ter os mesmos objetivos, o primeiro grande objetivo é permanência, e em seguida buscar, então, um sonhado acesso, então, que o Criciúma volta de novo a sonhar, a pensar em um acesso a seriado brasileiro, então, essas são as metas que a gente vai estabelecer, não adianta a gente prometer para o torcedor um passo maior que as pernas, a competição é quem vai dizer, então, todo o plano do clube, o que a gente vai ter realmente de estrutura financeira para investir na equipe, então, isso ainda não está totalmente já definido, então, vai se definindo aos poucos, né, mas a gente já tem uma ideia já do que será o planejamento, então, esportivo é essa que é a ideia. Ô, Tencati, a última para a gente encerrar, como tu falou, que vai entrar na Série B do Brasileiro, primeiro o objetivo é permanência e depois sonhar com acesso, a montagem do elenco, ela fica um pouco diferente? Olha, acredito assim, pelo que já a direção nos passou, tanto a direção executiva através do Juliano Camargo, né, e o presidente Guedes, né, que nós teremos um aumento no orçamento para 2023, né, então, em capacidade de investimento da equipe, que esse ano ficou um pouco mais difícil, então, agora já tem um pouco mais de verba, então, teoricamente, na prática, a gente quer realmente fazer uma equipe mais forte, mais competitiva, e que a gente possa realmente buscar algo mais dentro da competição da Série B do Brasileiro, mas, mesmo assim, não significa que vai investir mais, e a gente também pode prometer para o torcedor que vai conseguir o acesso, porque tem muitas equipes que concorrem a isso, né, então, vai passar por esse crivo. Primeiro objetivo, vamos fazer uma equipe competitiva, forte, e a partir daí, então, buscar esses resultados, primeiro objetivo permanece, e depois buscando, então, o acesso. Tem, Cate, muito obrigada por estar ao vivo com a gente no Jogo Aberto SE, as portas sempre abertas, e o sucesso em 2023, esse ano quase bateu, esse ano bateu na trave, que vem em 2023 o acesso, então. Verdade, verdade, então, um grande abraço, mais uma vez, um prazer estar participando do programa, e um abraço a todos os torcedores carvueiros, né, e que realmente 2023 possa ser melhor do que foi em 2022. Na Fórmula 1, mas este tem um charme a mais, ele é aqui no Brasil, em Interlagos, que já está quase 100% pronto para a penúltima corrida do ano. Ainda é possível andar a pé pela pista, e conhecer detalhes do traçado de pouco mais de 4.300 metros. Os equipamentos já estão todos por aqui, no total, são mais de 900 toneladas de material. Agora é hora de arrumação, hora de preparar todos os boxes, hora de acabar a pista, assim, é muita intervenção. Se eu for enumerar todos aqui, você não vai acreditar. Nesta quarta-feira, o circuito será oficialmente entregue para a Federação Internacional de Automobilismo, que no dia seguinte vai realizar a inspeção final. Já na sexta, com a presença do público, começam os treinos livres e classificatórios. O paddock também passa pelos retoques finais, assim como o estúdio da Band, e vários programas serão transmitidos daqui. Preparação para as emoções, que nossa equipe vai contar em Interlagos, com mais um grande prêmio São Paulo de Fórmula 1. Vim para vencer o GP de São Paulo! E a CBF já soltou a numeração oficial da seleção brasileira, que na próxima segunda-feira se apresenta em Turim, na Itália, onde fica até o dia 19, finalizando a preparação para a Copa do Mundo. E no dia 19, a seleção parte rumo ao Catar. Olha aí, a numeração está para vocês, na tela de 1 a 26, os números oficiais, e a estreia do Brasil é dia 24, às 4 horas da tarde, contra a Sérvia. Eu vou para o ramo do intervalo aqui no jogo Abertecer, fica aí que o próximo bloco a gente fala de Havaí. Encerra hoje a campanha diante do torcedor, eu já volto. O Havaí entra em campo hoje e faz o último jogo na Série A com o apoio da torcida e a meta é se despedir com vitória. Na última rodada, o Havaí conseguiu quebrar a sequência de derrotas que vinha tendo. Mas o empate em 1 a 1 com o Santos não foi o suficiente para manter o time Azurra vivo no Brasileirão. E o rebaixamento foi decretado. Hoje o Havaí entra em campo contra o Ceará apenas cumprindo o tabelo. Mas isso não significa que o Leão da Ilha vai facilitar a vida do Vozão. Até porque essa partida marca a despedida do time Azurra em confrontos com o apoio do torcedor na Série A. E o Havaí quer encerrar a temporada jogando em casa, lembrando dos bons momentos que viveu na primeira divisão deste ano. Afinal, foi jogando na ressacada que o Leão conquistou a maior parte dos pontos. Dos 29 somados até aqui, 22 foram conquistados na ressacada com a ajuda que vem da arquibancada. Por isso, o objetivo é se despedir do torcedor com uma boa atuação e somando mais 3 pontos. Teve vários acertos na temporada, vários erros. Agora a gente tem que aprender com esses erros e manter o que está sendo feito de uma forma correta. disputar uma Série B em 2023 e tentar voltar. Esse é o trabalho. Futebol é isso aí, um constante renascimento. Mas do outro lado, o Ceará ainda briga para se manter vivo no Brasileirão. E para continuar com o sonho da permanência, o time comandado por Juca Antonello precisa quebrar o jejum de vitórias de 10 rodadas. A última, aliás, a única no retorno, foi uma sexta rodada contra o Santos. Estou lutando, continuar trabalhando. aqui ninguém vai entregar os pontos antes, ninguém vai jogar toalha. Eu já falei isso uma vez, aqui a gente vai até o final. Até o final, com coragem, com atitude, representar a camisa do clube da melhor forma. Para essa última partida de 2022 em casa, o Havaí não tem desfalques por suspensão, mas está com o departamento médico cheio. Cortes, Bressan, Votker, Rômulo, Bissoli, Ranieri e Guerreiro ficam fora. Havaí-Ceará entra em campo hoje, às 7 horas da noite, na última partida da ressacada no Brasileirão de 2022. E o jogo da última partida do Havaí pela Série A teve a data antecipada. O confronto contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que seria disputado no domingo, agora irá acontecer no sábado, às 4 horas da tarde, no Maracanã. O Havaí comunicou que não foi consultado e que lamenta a alteração por conta dos torcedores havaianos que se planejaram para esta última partida. Jogo aberto a Série de hoje fica por aqui, amanhã ao meio-dia estou de volta te esperando. Tchau, tchau.